O Jorge Isidro Gonçalves mandou assim, qual a importância do exercício livre, Renatão, sem a máquina? Olha que interessante, que pergunta boa. Renato, me ajude a entender exercícios livres versus exercícios em máquina, principais diferenças e vantagens entre elas. Ó, os exercícios livres, eles demandam gasto energético muito maior do que os de máquina. Imagina uma remada curvada, você precisa estabilizar o tronco, região lombar, glúteo, posterior de coxa, até as suas panturrilhas ficam estabilizadas para você realizar um bom movimento. Se você realiza uma remada curvada em decúplito ventral com uma máquina, você só precisa trazer. Seus glúteos estão relaxados, seus posteriores de coxa estão relaxados, seu panturrilha está relaxado, até a sua lombar, porque você está descansando o tronco no banco. Gasto energético muito menor. Legal? Outro fator, quando você utiliza exercícios livres, você tem um recrutamento muito maior de outros grupos musculares, pela necessidade da estabilização. Então, às vezes, você utiliza, para fazer uma remada, você utiliza ombro, utiliza mais o braço, utiliza antebraço, utiliza lombar, utiliza glúteo, utiliza posterior de coxa para poder estabilizar e fazer aquele movimento. Recrutar esses músculos todos vão, de alguma forma, promovendo o desenvolvimento dele. Então, para você gerar estrutura no seu físico, os exercícios livres são importantíssimos. E os de máquina, eles são excelentes para lapidar o físico, para construir detalhe. Porque como as máquinas te estabilizam muito bem, você consegue realizar uma contração mais efetiva. Você consegue dar aquela esmagada a mais. E essa contração efetiva vai gerando no seu físico ricos detalhes, sabe? Aquelas definições bem lindas de cada músculo. Isso é uma excelente função que as máquinas fazem. Quando você está começando no treino agora, é interessante você já começar com exercícios livres, mas coloque as máquinas também. Porque como você está começando e você tem muita dificuldade de coordenação, as máquinas vão melhorar a sua consciência corporal, vão melhorar a sua coordenação motora para realizar os exercícios. E paralelamente a isso, você já começou os livres. Você vai perceber que você vai aprender mais rapidamente a estabilizá-los e ativar o grupo muscular de forma mais efetiva, usando free weights. Nossa, esse finalzinho, Renato. Esse foi para finalizar o real stop. Deixa eu te falar. Galera,